Hora do esporte com o Fabrício Cunha, que já tá aqui no estúdio, roda a vinheta então. Bom dia, meu amigo, bem-vindo. Bom dia, Casemiro Neto. Tudo bom? Quarta-feira, vamos começando, né? Vamos iniciar falando desse Vitória. Apesar da derrota no Bavi, o Vitória iniciou o retorno do Campeonato Brasileiro muito bem. Afinal, nos últimos três jogos, duas vitórias. Nos últimos nove pontos disputados, seis conquistados. Por conta disso, o torcedor rubro-negro tem acreditado na reação. O repórter Ramon Lisboa traz mais nessa matéria. Depois de um bom início de retorno, com duas vitórias em dois jogos contra o Palmeiras e o Cuiabá, a derrota no Bavi no último domingo interrompeu a sequência positiva do Leão. Bahia assustou duas bolas num gol, fez o gol. Vitória bateu a bola na trave. Apesar do resultado negativo para o maior rival, a torcida rubro-negra segue acreditando na volta por cima do time. A gente tá passando por dificuldade, mas é na luta e na raça, pô. Vitória é isso aí, é no amor, pô. A gente não volta pra Série B, não. A gente vai continuar lá. Agora você acha que o Vitória fica em que colocação no final do Campeonato Brasileiro? Eu acho que corre o risco de a gente ficar como a sardinha ficou no passado, na porteira. O Fê em Deus o Vitória vai se livrar disso aí. E em 2025 o Vitória vai estar virando saf aí pra gente estar comemorando aí. O Vitória hoje tá ok, décimo quinto. É normal, tá embaixo do Corinthians, tá embaixo dele, eu tenho a Corinthians. Um time grande. Pra você o Vitória vai ficar em colocação no Campeonato Brasileiro. Não vai ficar entre os melhores, mas rebaixado não vai não, isso eu garanto. O Leão só entra em campo agora na próxima segunda, dentro de casa, contra o Cruzeiro. Jogo grande. Jogo importante do Vitória contra o Cruzeiro no Barradão, segunda-feira às 8 horas e tomara com o Barradão lotado. Caio Leone foi além, analisou os últimos seis jogos do Vitória. E aí sim, o retrospecto é negativo. Ele analisou também a volta de um dos principais jogadores do time, o meia Mateuzinho, né Caio? Nos últimos seis jogos, o Vitória conseguiu dois resultados positivos, sem tomar gol, mas perdeu quatro partidas. O Vitória é o décimo sexto colocado da competição. E agora tem o retorno de Mateuzinho contra o Cruzeiro, na próxima segunda-feira. Um jogador que esteve presente nos seis resultados positivos que o Vitória conquistou. E no caminho do Vitória, adversários difíceis. O Cruzeiro pela frente, que melhorou bastante, com grandes reforços, com Lautaro Dias, Caio Jorge, o Barreal, que já estava no elenco, e também o Matheus Pereira. Depois o Vitória vai ao Morumbi, enfrentar o São Paulo, de Zubeldia, que tem feito um grande campeonato. E claro, volta para o Barradão para enfrentar o Vasco, que também melhorou. Mas o torcedor rubro-negro precisa manter a expectativa lá em cima. Porque o Vitória no Barradão já demonstrou que é uma equipe que tem muita força, principalmente com o apoio do seu torcedor. É claro que perder o Clássico é algo negativo. Nenhum torcedor gostaria que esse resultado acontecesse. Mas o Vitória, que passou, inclusive, a demonstrar que talvez nem competisse para ficar, hoje compete, consegue bons resultados e precisa manter a mesma pegada para sair dessa zona desconfortável no Campeonato Brasileiro da Série A. É porque após a derrota contra o Flamengo, há três rodadas atrás, o Vitória ficou com 15 pontos e parecia não existir chances de se livrar do rebaixamento. Aí venceu o Palmeiras, venceu o Cuiabá, jogou muito bem o Bavi. O torcedor está esperançoso que o Vitória possa, assim, se afastar cada vez mais da zona do descenso e escapar, de fato, de um rebaixamento que parecia evidente nas primeiras dez rodadas do Campeonato. Para que o Vitória possa vencer o Cruzeiro, o meia Mateuzinho é um grande reforço. Aí na tela, as imagens de Mateuzinho e o Willio Oliveira. O Mateuzinho está de volta. Ele que é o cara de maior participação em gols do Vitória na temporada e no Campeonato Brasileiro. Na temporada já são seis gols, nove assistências. No Campeonato Brasileiro já são três gols e quatro assistências. O Willio Oliveira fica de fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. É um cara que no Campeonato Brasileiro tem cinco gols e uma assistência. Depois do Mateuzinho, é o jogador que mais participou de gols pelo Vitória no Brasileirão. Então, o Willio Oliveira é um desfalque importante, mas acredito que o Mateuzinho é um reforço ainda melhor, já que o meia tem sido o principal jogador do time no Campeonato Brasileiro. Pois é, está aí a volta do Mateuzinho e a falta do Willio Oliveira para o próximo jogo do Vitória no Brasileirão. Vamos falar do tricolor de aço, hein? O meia Everton Ribeiro. Que temporada maravilhosa. Chegou sob desconfiança aqui em Salvador por conta da idade, por conta da questão física, mas vem apresentando um grande futebol e ajudando demais. Sendo um dos principais jogadores do time no Campeonato Brasileiro. Matéria na tela do nosso Rodolfo Ragem. Bora, Bahia! Everton Ribeiro. O verdadeiro multicampeão. Já levantou o troféus da Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, e disputou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira. Chegou ao Bahia com festa no início do ano e status de maior contratação do time para a temporada. Mas com alguns questionamentos devido ao comprometimento e a sua elevada idade. Em grande fase com a camisa tricolor, o camisa 10 aos 35 anos fez 44 jogos em 2024, com 9 assistências e 5 gols. O último contra o Vitória no domingo, que abriu o caminho para o 2x0 na Arena Fontenova. Ao final da partida, o técnico Rogério Senne destacou a importância do atleta para o elenco. Para mim, ele é o jogador mais influente no cenário nacional da última década. E eu confio muito nele. Ele é um cara exemplar no dia a dia. Um cara que, assim, trabalhei com ele no Flamengo. E quando eu falei de trazer para o Cadu, eu disse que a única certeza que eu tenho é que é um cara que não vai me dar trabalho e vai entregar tudo no dia a dia. E ele, como talento, eu acho que é indiscutível. E o comportamental dele no dia a dia é uma referência para os demais jogadores. Mesmo saindo machucado do Bavi, após chocar o rosto no joelho do volante do Vitória, Ricardo Hiller, Everton Ribeiro não deve ser problema para o jogo de sábado, diante do Grêmio, fora de casa. Tá aí, né, que esse edema do Everton possa desinchar e que ele possa atuar pelo Bahia no próximo sábado, às 4 da tarde, lá no Alfredo Jacone, quando o tricolor enfrenta a equipe do Grêmio. O Everton Ribeiro que vive grande temporada no Bahia e essa frase do Rogério é forte, né? Para ele, o jogador mais influente do futebol brasileiro na última década. O Everton que foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro em 13 e 14, campeão também na Copa do Brasil dois anos depois. No Flamengo participou daquele time mágico de 2019, sob o comando de Jorge Jesus, que foi campeão de tudo, inclusive da Taça Libertadores. E chega ao Bahia ainda em grande forma, performando muito. Não à toa tem grandes números no Brasileirão, um gol, seis assistências e sendo dos principais jogadores da equipe do Bahia. Caio Leone também falou do meio tricolor e da sequência do Bahia no Campeonato Brasileiro, né, Caio? O futebol baiano se acostumou a ter contratações de jogadores que iam muito bem nos principais centros do nosso futebol e quando chegavam aqui em terras baianas não conseguiam ser esses caras desequilibrantes. Everton Ribeiro, quando foi ventilado no Bahia, houve inclusive uma conversa que ele estava em fim de carreira. Que engano! Everton Ribeiro não só é o camisa 10, mas demonstra ter sido a virada de chave não só do Grupo City gerindo o Bahia, como da nação tricolor. É um atleta que com a bola nos pés é capaz de não só fazer gol como fez no Bavi, mas já concedeu cinco assistências. E o principal, o compromisso defensivo do atleta. É o líder de desarmes do Esporte Clube Bahia com 27 desarmes. Um camisa número 10, 35 anos, que mais uma vez demonstrou por que tem que ser respeitado. Além de sim, concordo com o Rogério Senne, ser o jogador mais influente dos últimos 10 anos. São números muito bons que demonstram que o atleta que veio para o Bahia vestir a camisa 10 não só tem dado conta do recado, como é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro aqui na Bahia. E esses 27 desarmes mostram de fato o comprometimento do Everton Ribeiro, que é um meio armador, um jogador do último passe, do chute para o gol, mas que tem sido um cara tão comprometido no Bahia que tem também ajudado na marcação não à toa. São 27 desarmes já no Campeonato Brasileiro. Olha o clima de descontração na representação do Bahia ontem, né? O tricolor de ar se representou, Jean-Lucas chegou todo descontraído, né? Com a roupinha ali que a galera acabou brincando com ele. A gente vê imagens dessa reapresentação do Bahia. Olha que clima gostoso após a vitória do Bavi, Jean-Lucas ali na resenha. Vamos ouvir. No estilo, né, Cazé? Está todo no estilo, Jean-Lucas. Olha lá que maravilha. Ele na resenha com o Gilberto. Depois vai passar a imagem ali do Adriel também treinando com música, dançando. É o clima após o triunfo diante da equipe do maior rival. Aí dá para ficar alegre, né, Fabinho? É, demais, né? 2x0 no Vitória. O Bahia voltando a encostar no G6 do Campeonato Brasileiro, já com 35 pontos. Oportunidade de vencer o Grêmio e invadir de vez esse G6. O Bahia, por muito tempo, ficou no G4 da Série A do Campeonato Nacional. Perdeu ali essa capilaridade junto aos primeiros do campeonato. Mas agora o Bahia já retornou, voltou a vencer na competição e tem uma grande chance no sábado de retornar ao G6. Bom, ontem a gente viu, né, espetacular a transmissão. Kleber Machado, Nardini, Betting, esse timaço da USBT. E a gente viu aqui no Aratu, Canal 4, a vitória do Corinthians sobre o Bragantino pela Copa Sul-Americana. Na tela os gols. O Corinthians fez 1x0 com o Giovani logo a 7 minutos do primeiro tempo. E logo depois, 8 minutos depois, 15 minutos ainda dessa etapa inicial, o Corinthians faria o segundo gol. O Tales Magno foi quem fez o segundo gol. Ainda o primeiro gol, né, jogada do Pedro Raul. E acabou chutando pro gol, né, houve o desvio ali no zagueirão da equipe do Bragantino. E o Giovani, jogador da base do Corinthians, tá jogando muita bola, fazendo 1x0. Aí já o segundo gol, Pedro Raul de novo participando do gol. Ele que escorou de cabeça o Tales Magno. Acabou de chegar no Corinthians, 2 jogos, 2 gols. Preocupação pro Vitória, porque o Corinthians tem dinheiro pra se reforçar. Trouxe um jogador dessa qualidade, a qualidade do Tales Magno. O cara em 2 jogos já fez 2 gols e mostra que o Corinthians, claro que aí é um jogo de Copa Sul-Americana, mas mostra que o Corinthians tá com o elenco reforçado, inclusive, para o Campeonato Brasileiro. O Bragantino já no finalzinho diminuiu. Gol do Elinho. Partida da volta na semana que vem. Esse jogo é válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Jogo da ida, jogo da volta, será na próxima terça-feira na casa do Corinthians, já que esse mando de campo, embora o jogo em Ribeirão Preto tenha sido o mando de campo da equipe do Bragantino, o Corinthians joga pelo empate na semana que vem. Hoje, o Fortaleza encara o San Lorenzo também pela Copa Sul-Americana. Bom, a gente vai também para a tela, uma matéria bacana, falando do jogo que abre a temporada europeia. É a final da Supercopa da UEFA entre Real Madrid e Atalanta. Real Madrid e Atalanta na tela da Aratu hoje às 3h45 e olha a prévia desse jogo. Um sorriso amarelo que não esconde o tamanho do problema. Depois de levar Atalanta ao primeiro título internacional, Jean-Pierre Gasperini agora quebra a cabeça para tentar o que poucos conseguem, derrotar o maior campeão europeu. Enfrentar o Real Madrid nunca é fácil, mas no futebol sempre existe a chance de mudar as previsões, disse o treinador do time italiano. O favoritismo é todo espanhol, principalmente depois das chegadas de outras duas estrelas, Mbappé e Hendrik. Há expectativa para a estreia oficial da dupla e de vê-los atuando lado a lado dos já consagrados Vini Júnior, Rodrigo e Bellingham. Uma cena que todo mundo quer ver. Todo mundo menos a Atalanta. Ao ser questionado sobre essa hipótese, Carlo Ancelotti ironizou. Esse tem sido um grande problema. Estragou as minhas férias, pois preciso encontrar um jeito de jogar com tantos bons jogadores, falou o treinador do Real Madrid. Às vésperas da partida que pode valer o primeiro troféu da temporada, o Real Madrid liga o alerta em relação ao futuro de Vinícius Júnior. O brasileiro, que marcou gols decisivos nos dois últimos títulos da equipe na Liga dos Campeões, tem sondagens do futebol árabe. Uma proposta sobre a mesa que pode torná-lo o atleta mais bem pago da história. Seduzir o brasileiro faz parte da estratégia do governo da Arábia Saudita para promover a realização da Copa do Mundo de 2034. Eles estariam dispostos a pagar o equivalente a R$ 6 bilhões de multa contratual, além de oferecer um salário 13 vezes maior do que Vinícius Júnior recebe. Mais de R$ 3 bilhões em cinco anos. Cifras que fazem qualquer um balançar. Menos Ancelotti, que disse não temer uma nova investida e que isso não passa de uma especulação de mercado. Nesta quarta-feira, Vinícius joga e cresce a chance do Real Madrid aumentar a já rica galeria de títulos. Que jogaço, hein? 3h45 aqui na tela da Aratu, Real Madrid campeão da Champions League e Atalanta campeão da Europa League, a superfinal, a Supercopa da UEFA. Bom, além de Rosário Central e Fortaleza, hoje pela Copa Sul-Americana, teremos pela Libertadores, Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Bolívia. E amanhã a gente traz tudo aqui no No 4 do 4. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Nosso bom dia. Até amanhã. Grande abraço, Cazé. Até mais, gente. E aí